Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mejei e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém diz, corte sempre comigo, palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, que a era tá de implorar Pois deixou e porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas eu e nós Eita seu cérebro Vai navegar na minha vida, se pegará E não me tope a venda dos condições Falou sozinho, o Raquel vai liberar Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mejei e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém diz, corte sempre comigo, palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei, foi amor eu sei, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tá de implorar Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Foi amor eu sei, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, foi amor eu sei, foi Perdi muito pra você ficar Mariadinha, outra alguém, já era tá de implorar Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hey o formato do cacharro Hoje dói Seu taça grava o de André Bica doçado, meuülse Alô, Samarani e Carvalho Meu parceiro, seu cordeiro Legenda por Sônia Ruberti